A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tá então, pessoal do Som Pesado e Boa Cerveja! Saúde! Já estou em fase de edição desse vídeo, claro, estou terminando de gravar. Então eu posso degustar da minha cerveja, porque no dia do show da Vox, eu estava dirigindo, estava pilotando, então eu não podia beber. Agora, então está feita. Bom, seguinte, vocês já viram aí o Steve Grimmett dando as boas-vindas e também comentando sobre essa primeira vez dele aqui na nossa região, mais precisamente em Pomerode. Agora, vocês vão verificar que eu perguntei para ele sobre a cerveja. A cerveja que ele gosta de beber, enfim. E ele respondeu que a cerveja produzida aqui em Pomerode é boa. Sim, ele gostou da cerveja produzida em Pomerode, gostou... Então eu prefiro isso, mas isso é ok. Isso funciona? Ok, isso funciona, sim. Ela é leve, não é? Sim. Vocês viram o Steve Grimmett que agora, finalizando, ele vai comentar qual a cerveja ele recomenda para ouvir o som da banda dele, o Green Ripper. Já vou adiantar para vocês, Old Speckle Hand. Que Old Speckle Hand, por sinal, é uma cerveja hipa inglesa. Uma cerveja interessante. Eu peguei aqui, por conta disso, uma New England hipa para poder finalizar esse trabalho curtindo, obviamente, Green Ripper no meu som. Saúde! Essa é a perfecta combinação.